E aí, galerinha, beleza? Aqui é o Marano mais uma vez e é o seguinte, primeiro eu quero agradecer a todo mundo que me mandou mensagem e tal Porque ontem, se você não viu o react que eu gravei pra Monsta X, eu falei que eu tava meio mal, tipo, psicologicamente, tava na bad Eu ainda não tô 100%, mas hoje eu tô melhor, muito obrigado a todo mundo que se preocupou, tá bom? Agora, com relação a Butterfly, do Luna, eu não vi nenhum teaser, mas eu vi algumas fotos, li algumas coisas Que algumas órbitas que eu sigo, postaram no Twitter e tal Então eu tô tendo um pouco de consciência do que tá acontecendo ao redor desse comeback Deixa eu dar uma olhada aqui se tem um legenda em português, não, só tem em inglês mesmo Sem mais enrolas, vamos lá para Butterfly em 1, 2, 3 Será que essa vai ser a primeira música do Luna como grupo completo que vai me conquistar? Veremos Eu ainda tô confuso com relação ao ritmo E aí Tchau. Gostei desse... Gostei dessa progressão de notas, ó. Peraí. Tã, 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 tã. Eu não sou muito fã de vozes suaves, não. Mas é a progressão de notas dentro do verso ficou muito maneira. É, definitivamente essa já é a minha música favorita. Comparada com a Favorite. Se não me enganei esse é o nome da outra, né? Eu tô, tipo, prestando muita atenção na letra, mas eu tô prestando atenção no clipe. Peraí. Desculpa. Deixa eu só avisar isso pra vocês. Eu não escolhi nenhuma favorita até agora. Esse drop do refrão ficou muito bom. O Akimi vai deixar um pouco agoniado. É esse agudo demais nesse primeiro fly. Ele acabou até fly. É, é o mesmo problema de Really Bad Boy. Agudo demais pro meu ouvido. Nossa, belo breakdown, velho. Wow. A música é boa, velho. O meu único problema vai ser com esses pontos muito algodos na música. Vamos lá, guys. O que eu sinto com relação a essa música é a mesma coisa que eu já falei no vídeo lá, no react lá de Really Bad Boy. Tá? A música é muito boa, tem um ritmo que me agrada bastante. Eu gostei bastante do instrumental. De verdade, o problema são os sons agudos. Não sei se vocês sabem, mas o meu ouvido é um pouco sensível pra sons agudos demais. Sabe? E meio que por isso eu gosto muito de cantores e cantoras que tem um tom de voz mais médio pra grave. Justamente porque o meu ouvido não sofre. Mais uma vez, não é que eu estou criticando a música pelo fato de ter agudo. Não é isso. Já falei, a música é excelente, o instrumento é muito bom, as meninas cantaram muito bem. O problema são esses momentos do refrão que tem esses tons agudos demais e a sensibilidade do meu ouvido é foda. Se por acaso um dia sair uma versão dessa que não tenha, dessa música que não tenha esses agudos quase no histor note, eu ponho na minha playlist. Mas honestamente, só por causa desse incômodo que o meu ouvido sente, eu não vou colocar essa música na playlist, tá? Porque a música não é ruim. Com certeza essa música não é ruim. E só mais uma coisa. Me desculpa não ter prestado tanta atenção nas meninas assim durante o vídeo. Eu tava meio que, não sei porquê, o meu cérebro se focou bastante em tentar acompanhar a letra da música. E como eu falei pra vocês, o instrumental foi o que mais me chamou a atenção nesse vídeo. Porque... É muito bom, é muito bom. Eu só queria que eu não tivesse esses agudos porque o meu ouvido sofre. Mas enfim, espero que vocês tenham gostado, galera. Muito obrigado a você que assistiu até aqui. Vejo vocês amanhã e até lá. Tchau, tchau. Fui.